Ora, muito boa tarde a todos e a todas e bem-vindos a mais um seminário de Cultura Material da Ciência do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. O meu nome é Marta Lourenço e estou aqui com a Judita Aures, Subdiretora do Museu, a moderar este magnífico seminário que vai ser, acho eu, do interesse de toda a gente. Temos o prazer de ter connosco, ela que sabe da poda, não somos nós, a Anabela Martins, que nos vai hoje falar de Briofitos. O título é um bocado grande, deixa-me cá ver se eu não me engano no título, o título que a Anabela Martins nos vai falar, tem a ver com a tese de doutoramento que ela está a desenvolver e que se chama Efeito das alterações climáticas em espécies de Briofitos unissexuais endémicos de ilhas oceânicas. Portanto, determinar causas de raridade para garantir estratégias de conservação face às mudanças globais. A Anabela Martins é do Centro CE3C da Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, e faz, desenvolve o seu trabalho de investigação aqui no Monaco. Desde há muitos anos, e agora o doutoramento, sob supervisão da professora Manuela Sinsin, que também nos dá o prazer de nos acompanhar, que é professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E o seu doutoramento, Anabela, é na Universidade de Lisboa, não é? Na Faculdade de Ciências. Sim, Programa Doutoral Biodivo. Exato. E é em parceria com a Universidade do Porto. Em parceria com a Universidade do Porto. Muito bem. Todos os créditos feitos. Agradeço-lhe muito a sua disponibilidade. Agradeço também a todos os que estão no YouTube a ver este vídeo, seja agora, seja, como é que se diz, em diferido, não é? E vou-lhe passar a palavra, porque eu estou curiosíssima com este tema. Sei o que é que sou um briófito. Acho eu! Acho eu que sei, mas agora é que vou aprender tudo consigo. Ok, vamos tentar. Vamos a isso. Vamos a isso. Eu vou partilhar. Estão a ver bem, está tudo ok. Está tudo lindamente. Pode começar. Vou só tirar aqui. É linda esta fotografia que pôs aqui. Sim, foi retirada na Ilha da Madeira. É uma ilha atlântica. Exato, é uma das ilhas atlânticas. Sim, sim, sim. Exatamente. Vamos a isso. Antes de mais, boa tarde a todos e quero agradecer o convite à doutora Marta Lourenço para estar aqui hoje a falar um pouco do trabalho que estou a desenvolver no âmbito do meu projeto de doutoramento. Como já disse, a doutora Marta sou aluna da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O MUNAC, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, é uma das minhas instituições de acolhimento. E hoje vou então falar sobre o efeito das alterações climáticas em espécies de briófitos unissexuais endémicos de ilhas oceânicas. O que são briófitos? Os briófitos são vulgarmente conhecidos como musgos, mas compreendem três grandes grupos, musgos, hepáticas e antosserotas. Hoje vou falar um pouco desta problemática, dos objetivos que pretendo alcançar com este trabalho, o que estou a fazer e o que irei fazer para alcançar estes objetivos. O meu trabalho vai desenvolver sobretudo nos arquipélagos da Madeira e das Canárias, que em conjunto com os arquipélagos dos Açores são um importante hotspot de biodiversidade. E no que diz respeito à diversidade de briófitos, nestes três arquipélagos da Macaronésia Norte, podemos encontrar cerca de 790 tácticos de briófitos, o que corresponde a aproximadamente 38% da diversidade europeia de briófitos. Nestes três arquipélagos podemos encontrar ainda 56 endemismos de briófitos, sendo que 33 deles estão ameaçados. Aproximadamente 20% da diversidade total de briófitos dos arquipélagos da Madeira e das Canárias está incluído igualmente em listas vermelhas. Isto é um problema na medida em que os briófitos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e no funcionamento dos ecossistemas terrestres que integram. Por exemplo, os briófitos têm uma elevada capacidade de retenção de água, eles funcionam como esponjas. Eles conseguem absorver a água rapidamente e depois ir libertando essa água de forma lenta para o meio circundante. As principais ameaças a estas espécies de briófitos na Macaronésia são, sobretudo, as múltiplas ameaças induzidas pelo homem, incluindo as alterações climáticas. E, além disso, as espécies de plantas unissexuais, em que existe uma planta masculina e uma planta feminina, podem ser particularmente mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. Isto porque apresentam frequentemente uma segregação espacial dos sexos. E, para termos uma ideia, nas angiospérmicas, só cerca de 6% da sua diversidade total são espécies unissexuais. E estas espécies unissexuais, nas angiospérmicas, apresentam uma dominância das populações masculinas. Por sua vez, nos briófitos, estima-se que 50% da sua diversidade total sejam espécies unissexuais. E este número é índice superior quando olhamos para ilhas oceânicas. Mais de metade da diversidade de briófitos que encontramos em ilhas oceânicas são espécies unissexuais. E, em estudos realizados, sobretudo no Norte da Europa e na América do Norte, com espécies de briófitos unissexuais, verificou-se que a maioria das espécies unissexuais de briófitos exibem uma dominância feminina. Nesses mesmos estudos, conclui-se que as plantas masculinas parecem estar restritas a locais climaticamente mais amenos do que as femininas. Ou seja, a segregação, a manutenção destas espécies unissexuais de briófitos pode estar condicionada pela sua segregação espacial dos sexos. E esta segregação pode ser agravada pelos efeitos das alterações climáticas. Considerando, então, os atuais cenários das alterações climáticas, considero que é necessário identificar-nos quais os fatores climáticos e ecológicos que podem condicionar esta segregação espacial dos sexos, neste caso, embriófitos unissexuais e ameaçados da maternésia destas ilhas oceânicas. Com o meu trabalho, eu pretendo responder principalmente a estas três questões que destaco aqui. A primeira é perceber até que ponto estes briófitos unissexuais endémicos da macronésia desenvolvem uma segregação espacial dos sexos e identificar quais as variáveis que podem influenciar esta segregação. E também ver de que forma é que as alterações climáticas podem afetar esta segregação dos sexos. Para isso, também pretendo realizar a modulação das plantas masculinas e femininas no presente e no futuro sobre diferentes cenários climáticos. Para realizar este estudo, vou realizar trabalho de campo e vou estudar material de herbário. E para isso, selecionámos seis espécies de briófitos unissexuais que na macronésia estão presentes na floresta da Laura e Silva e estas espécies foram selecionadas de acordo com duas categorias. Então, temos três espécies ameaçadas e endémicas da macronésia, que são o musgo exortoteca intermédia, que é endémico para o arquipélago dos Açores, Madeira e Canárias. Depois, o musgo leucodantraliase, que também é endémico dos arquipélagos dos Açores, Madeira e Canárias. E a furlânia polistica é uma hepática endémica dos arquipélagos da Madeira e das Canárias. Estas três espécies estão classificadas como vulnerável na Red List Europeia de Briófitos, publicada em 2019 pela UCR. Selecionámos também três espécies iberometronésicas. E estas três espécies são espécies que ocorrem nos três arquipélagos da Macronésia Norte e também ocorrem no continente. E, neste caso, em Portugal continental, podemos encontrar estas três espécies na região da Serra de Sintra. Sendo que a Leonela complanata, que é um musgo, este musgo até é relativamente comum na Serra de Sintra, já as duas hepáticas, a purela canariense e a furlânia tenerife, estão restritas a alguns locais na Serra de Sintra. Estas três espécies foram selecionadas também para verificarmos se existem diferenças na expressão sexual entre ilhas e o continente. O trabalho de campo vai realizar-se em duas épocas distintas do ano. A primeira, a época da primavera, que já foi realizada, esse trabalho de campo, vou falar mais à frente sobre isso, foi realizado em março-abril deste ano. E a outra época vai-se realizar no outono, em outubro-novembro. Selecionámos, para fazer este estudo e este trabalho, selecionámos uma ilha por arquipélago, a ilha da Madeira do arquipélago da Madeira e a ilha de Tenerife do arquipélago das Canais. Como metodologia do trabalho de campo, o que a nossa meta, definimos como meta a mostrar pelo menos 15 locais por ilha. E os locais foram selecionados, tendo a pesquisa bibliográfica e a revisão de material de herbário. Estes locais na maternésia situam-se na região de Floresta de Lauricilva e vamos amostrar árvores, porque estas espécies ocorrem maniutariamente como epífitas, isto é, desenvolvem sobre o retidoma das árvores. E então selecionámos pelo menos 15 locais por ilha para amostrar. Os locais vão ser amostrados em uma área circular, com 10 metros de raio e dentro, em cada local, vamos amostrar pelo menos 5 árvores por espécie, utilizando uma parcela retangular de 1,60m por 10 cm. E nessa parcela recolhemos uma amostra de cada espécie, uma amostra de 5 por 5 cm. Em cada árvore podemos ter mais do que uma espécie. Por exemplo, na primeira época, em março e abril, cheguei a encontrar 4 espécies por árvore. Por isso, em locais vou mostrar 10 árvores, no outro posso ter que mostrar 15 árvores. Tudo depende da ocorrência e da distribuição das espécies naquele local. Em cada local registam-se então as coordenadas, a altitude, a exposição do local, cobertura de árvores, entre outros parâmetros. Na árvore identificamos a espécie de árvore que estamos a mostrar, a cobertura de briófites na árvore, a cobertura das espécies que mostramos naquela árvore, e também medimos o perímetro das árvores entre outros parâmetros também. Aqui tenho umas imagens do trabalho de campo que foi realizado na ilha de Tenerife, em que na imagem da esquerda é uma imagem da floresta de Lali Silva. Aqui sou eu a recolher alguns dados e a certificar-me de que as espécies que estamos a mostrar são de facto as espécies que estamos a estudar. Aqui tenho uma árvore, uma árvore que foi a mostrada. Este musgo é a Xortotec Intermedia, é aquele musgo que é endémico dos arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias. E aqui o quadrado de 5 por 5 centímetros que eu falei, em que retiramos uma amostra de cada espécie neste quadrado de 5 por 5 centímetros. As árvores também ficam marcadas, isto porque na segunda época, na época do outono, o que se pretende é ir aos mesmos locais e colher as mesmas espécies nas mesmas árvores. Como um pouco do resultado do trabalho de campo que foi realizado na época da primavera, na ilha de Tenerife o trabalho de campo foi feito entre 21 de março e 4 de abril, em que foram amostrados 15 locais, 161 árvores e foram recolhidas 265 amostras. Os locais estão situados maioritariamente nesta zona da ilha, que é a zona do Parque Rural de Anaga. É aqui que podemos encontrar a maior mancha de floresta de Laura e Silva na ilha de Tenerife. E depois temos outros locais ao longo da ilha, onde também existe alguma floresta de Laura e Silva. Na ilha da Madeira, o trabalho de campo desta primeira época foi realizado logo de seguida, entre 20 e 29 de abril, onde foram amostrados 18 locais, 144 árvores e foram recolhidas 336 amostras. Estes locais, como podemos ver aqui pela imagem, estão situados maioritariamente na encosta norte da ilha, onde existe, de facto, a maior mancha de floresta de Laura e Silva. Na Serra de Sintra, o trabalho de campo foi efetuado entre 13 de março e 12 de maio. Foram amostrados 4 locais, 33 árvores e recolhidas 39 amostras. Estes locais estão situados aqui, esta é a zona da pena e aqui na zona da peninha. Com estas amostras, que nesta primeira época foram cerca de 600 e na segunda época serão outras 600, o que vou fazer é estudar estas amostras em laboratório para investigar a presença, o número e a localização de gametângios na planta. E aqui, gametângios são estruturas produtoras de gametas. Temos os gametângios masculinos, que são os anterídeos, que produzem os anterozoides. E temos os gametângios femininos, os arquegónios, que produzem os esferas. Esta fase produtora de gametângios é a ploide e esta geração gametófita é dominante no ciclo de vida dos breófites. Aqui tenho duas imagens, em que uma corresponde a uma planta masculina e outra a uma planta feminina. A planta masculina é esta imagem, a imagem superior, em que, não sei se conseguem ver, mas temos aqui uma estrutura arredondada. Esta estrutura arredondada são filídeos, são folhas modificadas, que estão a proteger quase sempre, quando temos esta estrutura arredondada, esta estrutura está a proteger os gametângios masculinos. E, na figura inferior, esta é uma planta feminina, conseguimos ver aqui também estes filídeos modificados, com uma forma mais alongada, e, geralmente, esta forma mais alongada está sempre a proteger os gametângios femininos. E o que eu faço aqui, nestas amostras, é naquela no quadrado de 5x5, nas amostras que recolhi, eu conto o número de plantas masculinas, o número de plantas femininas, e também a frequência dos porófitos. Os porófitos é diploide, nos breófitos é de vida livre, e não tem vida livre, peço desculpa, e é na sua generalidade dependente do gametófit. Aqui tenho três imagens dos porófitos, em que as imagens de extremidade correspondem a hepáticas, e no meio tenho um músculo. Então, aqui conseguimos ver um esporófito ainda em desenvolvimento, em que a cápsula ainda não está bem formada, aqui já temos um esporófito bem formado, e se olharmos com atenção, até conseguimos ver aqui aquelas estruturas alongadas, as que eu referi anteriormente, que estão a proteger quase sempre os gametangios femininos. E aqui temos, isto é uma espécie de furlânia, a furlânia polisticta, e conseguimos ver que a cápsula está aberta, ou seja, já houve a libertação dos esporos, os esporos já foram libertados, irão germinar e dar origem a uma nova planta. E só por curiosidade, estas estruturas que vemos aqui, chamam-se latérios, e funcionam como molas, ajudam na libertação dos esporos. Além de estudar este material recolhido no trabalho de campo, estou também a estudar material de herbário. E o que eu faço no material de herbário, é também estudar, num quadradinho de 5 por 5 centímetros, ver o número de plantas masculinas, o número de plantas femininas, a frequência de esporos. E para isso, estou a estudar duas coleções, em dois herbários. Estou a estudar a coleção da madeira, no herbário LISU, que é o herbário do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, da Universidade de Lisboa. E estou a estudar a coleção de Tenerife, no herbário TFC, que é o herbário da Universidade de La Laguna. O herbário LISU, para quem não o conhece, é um herbário riquíssimo, o herbário do nosso Museu de História Natural e da Ciência. E no que diz respeito à coleção de breófitos da madeira, podemos encontrar exemplares recolhidos desde as zonas costeiras, até as zonas mais bem preservadas da floresta da Laura e Silva, e também zonas de alta montanha. E estes exemplares estão em ótimo estado de conservação, a maior parte deles recolhidos após 1990, e resultantes de projetos coordenados e desenvolvidos pela minha orientadora, a professora Manuela Sim, e com este meu trabalho, também pretendo que depois de estudar o material que estou a recolher no trabalho de campo, este material seja depositado no herbário LISU e continuar assim a enriquecer a nossa coleção. Depois de estudar, então, todo este material de herbário e resultante do trabalho de campo, que espero que esta primeira etapa esteja concluída no início do próximo ano, espero, então, determinar os padrões de expressão sexual e o respectivo rácio nestas espécies selecionadas de Maturinésia e da Serra de Sintra, e inferir-se sobre os potenciais mecanismos que podem influenciar a expressão sexual e o respectivo rácio nestas espécies. Como também referi, num dos meus objetivos, pretendo, então, efetuar a modelação da distribuição espacial das plantas femininas e masculinas, tendo em conta diferentes cenários de alterações climáticas, e, com isto, prever a distribuição futura das plantas masculinas e femininas em diferentes cenários de alterações climáticas, é importante porque, se nós conseguimos ver como vai ser a distribuição destas plantas ameaçadas, conseguimos agir no presente e tentar mitigar o efeito das alterações climáticas, pelo menos nestas espécies. Tenho ainda como objetivo iniciar a propagação exito destas plantas, por exemplo, no Banco de Sementes do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, para, no futuro, poder reforçar estas populações de espécies de breófitos ameaçados da Macarnésia. E, resumidamente, este é o meu plano para os próximos dois anos e meio, três anos. Daqui a um ano, espero já ter alguns resultados deste trabalho e poder partilhar com todos. Tenho aqui também algumas referências bibliográficas para, caso tenham curiosidade ou saber mais sobre o assunto, também me podem contactar e que eu respondo àquilo que conseguir. E não posso terminar sem agradecer à Fundação de Ciência e Tecnologia por financiar este estudo, às minhas instituições de acolhimento, que são o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência, aos meus orientadores, à professora Manuela Cinsim e ao doutor Jário Petinho. E também quero agradecer à equipa da Universidade da Madeira, que me acompanhou durante todo o trabalho de campo na Ilha da Madeira, nomeadamente à doutora Susana Fontinha e ao doutor Gregório Freitas e ao doutor Carlos Lobo do IFCN, que quando uma equipa não podia estar comigo, estava a outra, nunca estive sozinha, o que é muito importante nesta fase do trabalho. E também aos investigadores do PSIC em Tenerife e também me acompanharam durante o trabalho de campo que realizei na Ilha de Tenerife. Obrigada pela atenção. fantástico. Esta é a apresentação que eu tive? Não, ouça, eu pensei, bem, este é aquele seminário que eu não vou perceber por vida. Vai ser, mas, porque não percebo nada, não é? Mas explicou tão bem o que é que está a fazer, como é que está a fazer, a importância, desculpem, que eu gostei imenso, percebi, está a meio, portanto, não é um daqueles seminários em que vem com resultados prontos quase a publicar, não é? É um seminário em que está a meio, está a apresentar os seus objetivos, a metodologia, etc., que era isso exatamente o que pretendia, e, de facto, explicou muito bem. Eu, antes de passar à sua orientadora e à Judito, vou-lhe só fazer uma pergunta muito rápida, porque estou convencida que as pessoas talvez não saibam o que é uma lista vermelha e falou nas listas vermelhas e nem toda a gente saberá, e, portanto, eu queria que lembrasse as pessoas o que são as listas vermelhas, para que servem, qual a importância delas. Podemos fazer esse esclarecimento? Claro que sim. No caso dos profits, temos já a lista vermelha europeia, que foi realizada, foi publicada em 2019, como eu disse, e o que se fazem nas listas vermelhas é classificar as espécies de acordo com as suas ameaças. Existe uma tabela, existe um padrão para tudo isto, e, neste caso, aquelas plantas que eu apresentei, as endémicas, são classificadas como vulneráveis, correspondem a determinados parâmetros, é como, vamos fazendo um check, e depois, no final, são classificadas de acordo com esses critérios. E todas as suas são vulneráveis, é isso? Todas aquelas que está a estudar, das endémicas. as endémicas são vulneráveis, são ameaçadas. O que significa que não é o topo do, não é o máximo. Não. Já agora, diga-nos o que é que há a seguir a vulneráveis, já para as pessoas terem uma referência. Ok, então, temos as, são NT, que são quase ameaçadas, é o nível mais baixo, nem é considerado como ameaça. Depois temos vulneráveis, depois temos, eu estou a tentar traduzir para português. Diga em inglês, também não faz mal. Depois temos as critical endangerment, não, a vulnerável, em perigo, em risco, em perigo, em perigo, em perigo, em perigo, em perigo, em perigo, e antes disso temos, deixa-me ver, se eu estou aqui a fazer uma coisa. As tintas. Bem, a gente pode fazer Google, qualquer pessoa pode fazer Google, não é grave. Exato, exato, as tintas. Mas, portanto, no fundo, estás tudo às espécies no meio da tabela, não é? Digamos assim, mais ou menos, no meio da tabela. a meio, exato. Exatamente. Então, bem, eu tenho aqui algumas perguntas, posso ir avançando e depois passo-vos a palavra? Pronto, uma das coisas que eu acho muito giro, que achei muito interessante do ponto de vista metodológico, é que na realidade, o que a Anabela faz é, vai, tem, pronto, tem um sítio, um local, que chama o local, não é? Depois, escolhe umas árvores, não é? Nessas árvores, tira mais do que uma amostra, porque houve uma altura qualquer, já não me lembro se na Madeira, se na Espanha, no Tenarif, eram 144 árvores e 300 e tal amostras, portanto, há de ser mais do que uma amostra por árvore. Como é que faz essa escolha? Quer dizer, olha aquela árvore, parece que me gira, olha aquela, como é que é? Como é que faz? Bem, nós, então, no local, primeiro, observamos o maior número de árvores que conseguirmos, é uma loucura, mas tentamos, tentamos, primeiro temos que identificar exatamente aquelas espécies que queremos, no meio de tantas, as minhas até não são difíceis, e então, vou ver, o que eu tento é, se tiver numa árvore, quanto mais espécies eu tiver, eu seleciono aquela árvore, porque mais vale ter aquela árvore. Para apanhar mais, nos tais 5 centímetros, para apanhar, ok, é como, vai à pesca, não é? E lança uma rede com uma malha fina, para apanhar o mais possível, para apanhar o mais possível para estudar, não é? No fundo, é isso. Sim, sim, é isso, e também, o que pretendemos é ter sempre 5 réplicas daquele local, por isso, as 5 árvores, por espécie, então, às vezes, temos 4 árvores e falta a 5ª, eu não me lembro. Já percebi, já percebi. Outra questão metodológica, depois diz que marca, por causa de voltar lá ao sítio, como é que marca? Com o giz, como é que faz? Também não vai estragar, faz uma facada na árvore, imagina. Não, não. Como é que se marca uma árvore? Primeiro, tiro as coordenadas, pronto, e depois faço também um desenho do local, com todo, dirijo-me para aqui, faço o desenho, primeira árvore, segunda árvore, tenho um esquema, e depois deixo uma marca, um pequeno pioné, na árvore, e sei exatamente as coisas. Não, não, não estraga. E na segunda época... E não caem o pioné, não caem. Pode ser, por isso é que temos as coordenadas, tenho desenhos, claro. E depois também... É um bocado mapa do tesouro, não é? Agora tem que voltar daí um ano, entretanto, houve intempéries, houve se calhar galhos que se partiram, se calhar até a árvore pode ter desaparecido, como é que faz nesse caso? Pois, nesse caso eu também tenho, tenho o nome da espécie que eu mostrei, o nome da árvore, e tenho também o perímetro, a exposição, onde eu pedi a amostra, acho que tenho várias alternativas, vamos ver. Ok, fantástico. Muito bem. Pronto, eu ia passar, Judita Alves, tu tens alguma pergunta para fazer? Tenho a certeza que tens, porque és bióloga. Eu sou bióloga, mas sou zoolga, portanto... É verdade, é verdade. E a minha botânica geral já está muito esquecida, portanto, até gostei de ver aqui o ciclo de vida dos biófitos, que já não me lembrava muito bem. E uma das coisas que eu já também não me lembro, é que, Anabela, tu disseste que há espécies que são as menos frequentes, espécies que são unissexuais, em que tens indivíduos que são femininos e indivíduos que são masculinos, mas normalmente temos os dois sexos no mesmo indivíduo, é isso? É mais frequente essa situação? Nos biófitos não. Mas nos biófitos é o contrário. Há mais espécies unissexuais. Ok. E então, o facto de estarem os sexos em indivíduos diferentes, e têm a segregação espacial, significa que elas são mais vulneráveis às alterações climáticas, é isso? Sim, pode ser, pode ser, porque nós não sabemos quais é que serão os efeitos das alterações climáticas sobre essas plantas masculinas ou femininas, é isso que eu pretendo saber, quais é que são os fatores que afetam as plantas masculinas e femininas, para saber se no futuro irei ter, como é que será a distribuição dessas plantas, não sabemos. Mas elas têm sempre reprodução sexuada, ou seja, tens de ter sempre os dois sexos presentes para haver reprodução, ou algumas têm a reprodução... Não, também podem ter reprodução sexuada. Ok. E nestas tuas espécies, tens algumas que têm a reprodução sexuada? Eu, quer dizer, ainda não sei exatamente, também estou a entrar com essa questão, mas sim, é possível que exista. Ok, só para quem não, para quem não, não sabe, eu acho que valia a pena a Anabela explicar-se um bocadinho o que é que é a reprodução sexuada, o que é que é a reprodução assexuada, e... Ok, então... O que é importante estas questões, não é? Sim, sim. A reprodução assexuada pode ocorrer, por exemplo, por um fragmento da planta, por gemas, por pedaços da planta, ou por outras estratégias que as próprias plantas arranjam para se reproduzir, enquanto que assexuada é preciso exatamente esses gametas masculinos e femininos. Quando tu dizes que há segregação espacial dos dois sexos, estamos a falar em que escala? Quão distantes é que podem estar? Pois, isso eu ainda não sei, enfim, é o que eu quero saber. O que tu estás a perguntar é o que a FCT está a pagar para ela fazer, para responder? mais ou menos, porque realmente isto tudo nunca foi feito na região da Macarnese, nem na Península Ibérica. Existem alguns estudos no Norte da Europa e na América do Norte, outros estudos pontuais, mas nunca assim numa escala como a tua tenta, é a inovação, digamos, do projeto. Claro, claro. E o que é que, já agora para não deixar a Judite completamente com água na boca a fazer Google dos papers que tu dás a indicação, diz lá o que é, quais foram as tendências desses estudos que foram feitos já, quer dizer? Uma segregação feminina, maritariamente feminina, há mais plantas femininas do que masculinas. Ok, ok, ok. E quão longe é que elas podem estar? Quando tu dizes que há segregação espacial, daquilo que se conhece é o quê? Numa floresta, elas podem estar distantes de quanto? Elas... No mar, podemos ter... Não sei exatamente a distância... Sim. Pode ser... Não sei, é isso que eu pretendo saber. É isso. É a tua pergunta. Não há nenhuma bibliografia sobre o assunto. É a tua pergunta de investigação. Olha, Anabela, uma coisa, uma pergunta mais geral, que eu acho que talvez não... As pessoas, eu pelo menos, tenho imensa curiosidade. Já ouvi falar, mas nunca me explicaram porquê. Porquê é que as ilhas oceânicas são importantes para a questão das mudanças, das alterações climáticas e da emergência climática? Porquê é que o estudo da fauna e da flora, não é? No teu caso da flora, das ilhas são importantes para o estudo, para a previsão, porque no fundo estamos um bocado na previsão, não é? Do que é que vai acontecer. Porquê é que são importantes as ilhas? Já por aquilo que eu falei no início, porque elas realmente são um hotspot de biodiversidade e nestas ilhas da Macarnésia nós encontramos, como eu disse, nas espécies de breófites 38% da diversidade europeia. Por isso, é numa área tão pequena que conseguimos ter tanta diversidade e também acho que é um pouco por aí que... E também porque sendo ilhas também estão mais sujeitas e sujeitas, não é? Sim, também, também. Há impactos indiretos, digamos assim, das alterações climáticas, além da questão da temperatura, umidade, que imagino que já haja estudos e o que é que vai acontecer. Exato. Mas temos o subida e a acidificação dos ossecianos e tudo isso, não é? Portanto, nas ilhas será... E tu usas, tu deves ter alguma... Depois fazes alguma projeção no final, quer dizer, para poder dizer alguma coisa sobre o futuro, não é? Sobre o que é que poderá acontecer, o que é que fazes? Porque existem alguns cenários e existem cenários que já estão... Existem, por exemplo, consolidades, não é? Sim, já estão as consolidades. E então, o que eu vou fazer é que, por isso é que quanto mais amostras, quanto mais dados de ocorrência de espécies eu tiver, mais robustos depois poderão ser os meus modelos nesses cenários. Claro. E é isso que eu também pretendo perceber, como é que as alterações climáticas, como é que esses cenários vão afetar a distribuição das minhas espécies, o que é que lhes vai acontecer. Portanto, no fundo, tu estás a recolher as amostras, estás a recolher os dados, depois vais cruzar isso com cenários que já existem, com referências de literatura que já existem e vais dizer, olhem, o que pode acontecer no cenário 1, no cenário 2, cenário 3, é isto. Há os perióbitos unissexuais que estás a estudar, é isso, não é? É isso. Bem, vai ser fantástico. Eu quero estar na defesa da tese, ok? É para te dar toda a força. Tu estás ótima, estás ótima, vais a arrasar, vais a arrasar, já que estás a arrasar. Tenho, tenho muito para aprender e... Não, isso todos, olha, eu que sou mais velha do que eu para dizer a tua mãe, todos os dias aprendo coisas, tenho a certeza que toda a gente diz isso. É um desafio porque tudo que eu vou procurando é novidade e mesmo esta metodologia ou trabalho de tempo é muito engraçado e pronto. Claro, mas tu tinhas que ter uma motivação porque eu vejo-te aqui desde que tu eras miúda, tinhas 15 anos, já aqui no museu, eu vejo-te há imenso tempo aqui, portanto, tu já tinhas um interesse, fala-nos lá um bocadinho da tua motivação, quer dizer, há uma motivação genérica, tens, és criança, gostas da natureza, etc, imagino, uma pessoa não vai para uma coisa destas senão adorar por um lado, mas depois vais para a faculdade, fazes biologia e depois começas-te a interessar desde logo por briófites, podia ser para outra coisa qualquer, elefantes ou uma coisa qualquer, mas não, é briófites, portanto, onde é que está a tua motivação, o que é que tu queres, o que é que te fez fazer o que fazes? Sim, pronto, eu desde criança que gostava de biologia e queria ser bióloga, entretanto, depois, naquela altura de ir para a faculdade, escolhi a engenharia do ambiente, ok, mas pronto, sempre com aquele bichinho Mas dizia, é um bocadinho diferente, não é? A engenharia do ambiente é um bocadinho diferente. Exato, mas sempre com a biologia. Quando surgiu a oportunidade de fazer um estágio curricular, eu pensei, em equipar a área da biologia e depois foi a que encontrei os biólogos como a parte de biomonitores da qualidade do ar e... Já percebi. E foi aí... Já agora, explica lá um bocadinho o que é isso para as pessoas que não sabem, não é? Quero dizer, em três linhas, portanto, começaste a estudar biomonitores, explica-nos lá o que é isso, biomonitores. Sim, porque os biólogos podem ser usados como biomonitores da qualidade do ar às espécies que são sensíveis, determinados poluentes, outras não e de acordo com... Claro, claro. Ou seja, onde há mais onde há mais briófitos, em princípio, e até alguns desaparecem logo, desaparecem logo quando começa a haver algum sinal de poluição, etc. E foi por aí que eu descobri os briófitos e depois fui ficando. Ficando não, porque saíste a Engenharia do Ambiente não fizeste na Faculdade de Ciências ou fizeste? Não, não, eu é a primeira vez que estou na Faculdade de Ciências. Depois tirei o mestrado no técnico. Ah! E a Engenharia do Ambiente também fizeste no técnico? Também fizeste no técnico? Não, fiz em Coimbra. Em Coimbra? Depois é que vim para... Fiz o estágio curricular aí no museu e depois eu continuo Ah! Então é daí que eu te conheço! Quando é que tu entras aqui? É, eu fiz em 2008. 2008, já viste ao tempo que é que nos conhecemos? Sim, mesmo. Circulas por aqui? Sim, depois tive também alguma parte de informatização do material de herbário. Claro, claro, claro. E agora resolveste dedicar uma vida... aos briófitos porque quem faz o doutoramento numa área normalmente fica marcado para toda a vida e vais ter a grande especialista nesta área. É verdade, mas... É isso porque também não se aprende de um dia para o outro conhecer espécies e... É difícil... Quer dizer, não é difícil mas... É preciso algum tempo. É preciso tempo e estudo! É preciso tempo e estudo! É preciso tempo e estudo! Olha lá, isso faz-me lembrar uma coisa que tu falaste na tua apresentação que eu achei interessante que é tu fazes lá o quadradinho na árvore desculpa voltar atrás mas pronto percebi perfeitamente qual era a tua motivação e acho que tu vais ser ótima, já és! mas faz lá o quadradinho e depois tens aquele tempo para identificar a espécie para ver se a espécie mostrada nas tuas palavras corresponde à espécie que vais estudar à espécie a estudar essa identificação ali a olhómetro imagino eu é fácil ou é difícil? como é que é? Eu... agora já acho que é fácil mas eu vi antes de ir para o campo vi bastante material de herbário e consegui... treinar tenho que ter aquele isto é indicador de tal a diferença entre esta espécie e esta é esta porque as furlanas é o mesmo género e as tuas espécies distinguem-se têm que se distinguir no campo neste lado e então vou perceber treinei ou seja é preciso ver duzentas trezentas mil exemplares não é? para poder depois ir para o campo em circunstâncias diferentes e poder identificar com a facilidade que tu fazes porque tens um trabalho de campo limitado durante uns dias limitados muitas árvores à tua volta estás sozinha não é? não está lá a professora Manuela sim sim ou está não vai contigo se calhar vai ainda não foi mas vai agora na segunda mas também aí tive sempre tive apoio da doutora Sanna Fontinha que eu já referi claro ah tu contaste e em Tenerife também do meu co-orientador que foi quase sempre comigo ao campo é um apoio extra para tirar dúvidas claro porque nós quando estamos a estudar temos que beneficiar de uma rede de gente que sabe não é só a literatura não é só é também os orientadores mas é também uma rede de gente que nos ajuda a delimitar a problemática enfim a ultrapassar obstáculos metodológicos e tudo isso portanto eu parece-me que tu também para além disso estás muitíssimo bem acompanhada é ótimo sem dúvida sem dúvida estou muito bem orientada como eu digo já vou dar a palavra a última palavra aqui à nossa orientadora como se fosse no júri estamos quase a simular eu te vou fazer as perguntas não porque eu não estou a fazer perguntas difíceis querida estou só a fazer perguntas fáceis mas tens de preparar melhor o outro não vai valer mas ia-te perguntar uma coisa em relação ao herbário tá portanto por um lado são duas perguntas na realidade uma é tu explicares-me um bocadinho a diferença do ponto de vista da tua pergunta de investigação da fonte vida real não é portanto o campo da fonte herbário quer dizer há de haver diferenças para já desde logo porque foram recolhidas há mais tempo se calhar em um bocadinho as diferenças não estão marcadas portanto há de haver aqui uma maneira em que tu cozes lá à frente mas são diferentes as fontes portanto queria que tu explorasses um bocadinho e explicasses porque é que é importante o herbário se é contraponto se está servido de prova se vai servir depois para tu o cenário porque estava no local A e agora só se encontra no local B e quando estava no herbário apanhado há 50 anos estava naquele sítio onde agora não está quer dizer qual é o papel no fundo a pergunta é qual é o papel da fonte herbário para a tua pesquisa para a tua investigação é um pouco é quase um pouco tudo aquilo que acabou por referir mas o que eu pretendo é saber inicialmente era a ocorrência das espécies a espécie X ocorre naquele local naquele e naquele e naquele e agora já é esse dado que eu estou a tirar mas estou também a tirar o ano em que realmente fui querida onde o tipo de ecologia se foi na árvore se foi no sol que é para depois realmente fazer esse esse cozinhado com claro claro mas a minha ideia inicial era ter mais ocorrência de espécies mais locais daquela espécie para fazer então aquela parte da modulação mas também é importante o que dizem as coleções de herbário que é no ano há 20 ou 30 anos aquela espécie estava ali e hoje em dia fomos ao campo e a espécie não está também é um dado sim portanto tem no fundo um interesse desde logo histórico porque as espécies foram há 20 30 40 100 anos no nosso herbário até vai até há 300 anos não é? 200 e tal por um lado e por outro lado servir de comparação não é? para para aquilo que tu estás a recolher no campo agora estou a tirar todos os dados e depois realmente é isso é ver como é que vou tratar todos estes dados claro ainda tenho é fácil mas tu aprendeste lá as bioinformáticas e tal portanto vais-te safar alguma coisa mas pronto cada casa é um caso tem que ser com calma olha e diz-me para onde é que vão os exemplares que tu estás a recolher ficam lá em Espanha ou vêm para cá? para nós eles foram simpáticos eventualmente poderia enviar algum duplicado claro porque é preciso também as pessoas não percebem talvez seja bom explicar isto quer dizer antigamente qualquer pessoa ia a qualquer sítio até não era só de história natural da arqueologia faziam-se as escavações no Egito os alemães estavam a escavar no Egito traziam tudo de volta para Berlim agora isso é uma complicação não é? e não só os alemães não é? mas agora existem práticas e éticas de investigação que obrigam e um reconhecimento de que o património seja ele natural seja cultural pertence às populações locais não é? e portanto sobretudo embora tu vás acrescentar com o teu conhecimento e valorizar com o teu conhecimento esse património mas portanto agora o que se normalmente combina é haver uns exemplares que são depositados num lugar tipicamente um museu um herbário local e outra parte virá com o investigador e portanto é isso que vai acontecer depois tu também provavelmente vais mandar os dados para eles não é? mesmo que não fiquem com os exemplares sim isso são práticas irá ficar depositado no herbário e liso sim claro muito bem Judita Alves temos mais alguma pergunta para a nossa Anabela que está ótima preparadíssima motivadíssima motivadíssima motivada estou não motivada nota sorriso de orelha a orelha meu Deus fantástico então eu dava a palavra à professora Manela sim não sei se quer acrescentar alguma coisa se não dizer bem da Anabela pelo menos isso que ela é extraordinária tem sido um gosto trabalhar com a Anabela que também já conheço há alguns anos mas relativamente às espécies que foram escolhidas elas têm uma categoria de ameaça baixa não é? vulnerável não é uma categoria muito elevada levará-te com ameaçado ou criticamente ameaçado e temos existem na Macaronésia muitas espécies de briófitos ameaçadas em elevado risco de ameaça de extinção até e porque e que não convinha ou que não deveríamos colher muitas dessas espécies poderíamos também contribuir para para que algumas populações pudessem extinguir em certas zonas porque se há populações grandes há populações que são bastante restritas por outro lado e e e e também se a Ana Bela agora pudesse dar assim uns topiquezinhos relativamente à UCN a UCN uma das uma das perspectivas para a conservação da natureza tem relativamente aos briófitos a nível europeu pretendo também saber um pouco mais acerca das populações e neste caso de espécies que são unissexuais o que é que poderá acontecer se se verificar que as populações femininas ou masculinas de uma dada espécie estão a rariar ou mostram tendência para decrescer quer com os seus dados de campo com os dados reais quer mesmo com os modelos o que é que poderá resultar disso o que é que acha sim eu eu acho que é isso podemos dar informação às entidades locais para para terem medidas efetivas de proteção daquelas espécies e neste caso naquilo que eu também falei da conservação é que cito também é uma forma de no futuro podermos devolver à natureza as espécies e dar continuidade portanto recolher vamos lá ver se eu percebi este vosso diálogo tudo aquilo que tem a ver com espécies ultra ameaçadas e não sei o que em geral por razões éticas não se faz recolha a não ser em última análise certo? sim sim por isso é que as nossas também são estão a fazer o nível mais baixo exato vulneráveis por um lado mas por outro lado os dados que vai recolher vão servir para alimentar não só o nosso conhecimento sobre as briófitas não é? mas também as políticas públicas de conservação da natureza não é? é isso no fundo que é isso incluindo a própria IUCN que vai ser informada de enfim das distribuições até porque pode alterar e dizer pronto este agora passa a ser não sei o que exatamente acima ou para baixo ok já percebi e a própria IUCN os colegas que trabalham com estas plantas estão muito preocupados e têm têm feito regularmente trabalho de campo na macaronesia e pedem-nos informação até alguns dados das coleções e apesar de serem plantas pequenas que muitas vezes passam despercebidas não deixam ter um papel importante nos ecossistemas terrestres são também o grupo de plantas mais antigo que temos na Terra claro isso é importante ter dito agradecer o desenvolvimento de plantas mais exigentes em termos de sistemas radiculares em termos de sistemas foliares tudo isso portanto estas plantas foram no fundo as pioneiras que abriram o caminho para as outras plantas chamadas plantas vasculares porque estas não têm vassos condutores e continuam a ser continuam a ser os colonizadores de novos habitares em termos de plantas eu posso estar errada mas há uma espécie de hierarquia da população em geral não é? que é primeiro os animais e os animais grandes não é? os mamíferos e não sei o que também as baleias e não sei o que depois vem por aí fora e nas plantas gostam muito as plantas com flor não é? porque as magnólias e os não sei o que e mais não sei o que mais as geóxpermas exatamente as geóxpermas e depois no final da linha não é? estão aquelas que as pessoas nem olham nem olham só olham no Natal não é? que é para para arrancar para arrancar e pôr no presépio não é? os musgos e tudo isso que são os lícanes por exemplo também são coisas que são pouco valorizadas pelas pessoas mas as pessoas não percebem uma coisa que a Manuela disse que é muito importante que são das espécies mais antigas que há que contribuem para esta biomarcação não é? para toda para toda esta informação são sinalizadores não é? das alterações que existem na atmosfera e portanto são importantíssimas e sensibilizar há outra dimensão e este seminário tem esse papel não é? é de sensibilizar as populações para a importância da preservação quando vão não é? não apanharem como é que dizia o outro eu vou para o campo e não trago nem como é que é? só deixo pegadas e só trago fotografias quem é que dizia isso? não sei quem é que dizia mas é eu não faço nada eu não recolho até os próprios investigadores que precisam e que com isso vão extrair conhecimento não o fazem mas nós população em geral devemos estar sensibilizados para isso e dar importância e também e outro aspecto importante é manter as amostras em coleções pois não se estuda a planta e não fica arrumada depois num armário ou em condições para que se mantenha essa amostra porque naquele momento fecha o trabalho fecha a publicação e pronto fica ali guardado não e é importante manter o nosso bolsa o material ter uma boa amostra e incluir e depositar e depositar nas coleções nos herbários nos herbários não é? nos herbários portanto eu aproveito para dizer que o nosso herbário é um herbário onde se deposita que aceita não é? resultados de investigação sejam os projetos centros da Universidade de Lisboa ou sem ser centros da Universidade de Lisboa e que para além disso estamos também abertos a pesquisas não é? investigação seja doutoramento seja pós-doutoramento seja projetos sobre as coleções que existem porque 600 mil exemplares ou 500 mil exemplares também não se estudam de um dia para o outro e há muitos exemplares ainda que carecem de ser observados etc é isso não é Manuela? é isso é verdade e estamos sempre muitas vezes a recorrer ao material de herbário e pedem-nos colegas de fora e muitas vezes até nos pedem manda-me umas fotografias estamos no campo estamos um bocado perdidos não sabemos bem claro que planta é esta e se é uma planta que só há naquela zona e não vem publicado os esquemas são coisas raras e conseguimos às vezes nem que seja tirar uma fotografia rapidamente ao microscópio com o telemóvel eles ficam agradecidos e pronto e lá continuamos com as colaborações eu aí relativamente a questão queria só reforçar também a questão do investimento que se faz quando há trabalho de campo e recolha de exemplares portanto houve investimento de dinheiros públicos não é? portanto há há uma obrigação moral e económica de guardar esse material que foi que foi coletado com os nossos impostos e portanto deve ser guardado e colocado à disposição da comunidade científica para novos estudos portanto é uma obrigação dos investigadores desde logo investigadores e da infraestrutura e dos financiadores e dos financiadores da agência de financiamento e da infraestrutura nacional e eu acho que aí Marta pode-se falar da nossa da nossa infraestrutura não é? portanto a infraestrutura nacional científica tem que ter condições para que este investimento fique respetuado no tempo e à disposição da comunidade claro eu espero que a gente continue já fizemos este investimento fantástico no herbário também a propósito com verbas da infraestrutura e uma parte da Universidade de Lisboa já agora quando quiserem visitar o herbário aproveito para convidar toda a gente que esteja interessada tem que ser disciplinado está? porque um herbário não é uma exposição é uma coleção está em reserva e tem várias condições de restrição de acesso mas o edifício está visível é só vir aqui por trás do edifício principal do lado norte na zona da classe que nós chamamos da classe o edifício está todo bonito arranjadinho é um edifício dos anos 30 e alberga não só o LISU que está a estudar a Anabela Martins mas também o LISC o herbário importantíssimo que herdámos do Instituto de Investigação Científica Tropical e que agora está à nossa guarda com todas as coleções do Instituto de Investigação Científica Tropical mas isso serão coisas para outros seminários mas é verdade portanto responsabilidade senhores investigadores que eu tenho a certeza que têm e fiquem certos que connosco as coleções estão bem entregues bem conservadas bem disponibilizadas e em acesso aberto que é a coisa mais importante pronto eu acho que com isto Anabela não sei se quer dizer algumas final remarks quero agradecer mais uma vez o convite agradeço eu querida espero que tenham gostado e agora fica depois de defender agora é trabalhar depois apresenta os resultados exato depois defende a tese e depois então há de vir apresentar os seus resultados para uma audiência mais alargada porque vão ser milhares de pessoas que vão ver este seu vídeo portanto pode ir ver mas pronto muito obrigada mais uma vez Anabela e muito obrigado a todos os que ah deixa-me só ver se há alguma estava a esquecer-me se há alguma pergunta aqui no YouTube não há não há perguntas no YouTube portanto vamos concluir eu agradeço mais uma vez a todos agradeço em primeiro lugar à Anabela mas também à Manuela sim sim à Judite porque tem estado aqui no Zoom e sobretudo às pessoas que nos tiveram a ver e que ainda vão ver este vídeo nas próximas semanas e meses que é uma das vantagens do YouTube aproveito também para lembrar que estes seminários acontecem normalmente todas as últimas segundas-feiras de cada mês tipicamente às 5 da tarde são ao vivo e passam no YouTube e têm a ver sempre com quer dizer pode ser assuntos das mais diversas áreas disciplinares arqueologia antropologia botânica zoologia história da ciência se forem ver na playlist os temas são os mais variados mas a única coisa em comum é que tratam de cultura material portanto tratam de coleções são problemas associados à pesquisa de coleções seja diretas ou indiretas nos próximos dois meses vai haver umas merecidas férias dois seminários portanto não há seminários nem em julho nem em agosto e na última segunda-feira não tenho presente qual é o dia por favor não me peçam isso mas vão ver o calendário na última segunda-feira de setembro às 5 da tarde vamos falar sobre conservação de lanternas mágicas o que é que elas fazem o que são e o tema também vai ser muito interessante e cá vos espero muito obrigada a todos Adeus boa tarde e aí